Já estamos de volta com o programa da Comunidade, 12 horas e 26 minutos. Você pode ligar pra gente, viu? Manda sua denúncia, sua reivindicação. Nós estamos aqui, né Mari? Com certeza. E olha, agora a gente vai mostrar uma super matéria de pessoas idosas que chegaram à melhor idade com uma vida pra lá de saudável. Vamos conferir. Música Passos firmes Um movimento pra lá, outro pra cá. Não precisa muito para essa turma se divertir. É que a gente é infeliz assim. Sobra disposição. Não tem segredo. Envelhecer saudável é uma combinação de fatores. Comer bem, praticar exercícios e dormir bem. Aí fica fácil dançar desse jeito. Esse especialista em envelhecimento diz que é preciso manter hábitos saudáveis. Temos quase 2 mil centenários, né? E centenários lúcidos, independentes, autônomos. Então, as pessoas da sociedade estão aprendendo que o envelhecimento depende de cada um de nós. Para muitas pessoas, saúde é não estar doente. Mas para a Organização Mundial de Saúde, é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Dona Rita e seu Antônio são amigos e do mesmo grupo de idosos. Atletas, eles correm e foram destaque nas Olimpíadas dos Idosos esta semana. A dona Rita chegou aqui de cadeira de rodas. Eu chegava na piscina, precisava de ajuda para me movimentar. E hoje, graças a Deus, eu estou me movimentando sozinha. Eu comecei no treino de mesa, depois eu comecei a fazer atletismo, depois gerando o vôleibol, e depois boliche, e depois o fute-pênalti. Eu sei que eu estou num total de 6 modalidades atualmente, né? Mas muitos vovôs e vovós não recebem a orientação que deveriam e não têm acesso à qualidade de vida. É necessário conhecimento para que se envelheça com saúde. Porque quando você tem saúde, você não se preocupa. Dona Luzia e seu José chegaram assim aos 75 anos, com muita saúde. Ele é ex-jogador de futebol, do Nacional. Se orgulha dos quadros, troféus, medalhas. É, foi famosinho na década de 60. Tá bom, tá bom, vou chamá-lo de Tom Gato. Era esse o nome de jogador. Foi por ele que a dona Luzia se apaixonou. Ele era jogador de futebol e vocês sabem que naquela altura ele era um grande goleiro e eu era a preferida dele. Aí eu me sentia lá no alto. Seu José, melhor, Tom Gato, tem hipertensão, mas pratica atividades físicas e leva a vida da melhor forma possível. A dona Luzia, funcionária pública, já se aposentou, mas continua trabalhando. Envelhecer de forma saudável era o que eles queriam. Eu perguntei o segredo. Primeiro para o seu José. Amar, ser amado, não depender de coisas más da vida. Que bonitinho. A dona Luzia é grata por isso. Mas para ela o segredo de tanta saúde é também o trabalho. Eu só vou parar quando eu morrer. Aí sim, aí eu paro. Bom, agora eu preciso mostrar o que eles mais gostam de fazer. Dançar. Em casa, em clubes por aí. São fãs de bolero. São fãs do amor, do trabalho, da vida, da saúde. Seu Tom Gato e dona Luzia. A gente aprendeu a lição, viver com saúde é também viver com alegria. Agora a gente fala de festa, Bruno. Olha que beleza, mas antes eu quero mandar um beijo para o nosso produtor, o Ender Neves. Parabéns! Parabéns! Parabéns, Júlia, saúde, muitos anos de vida. E agora a gente vai ter papai. Parabéns, hein? E agora a gente vai ver o Petrópolis, Mariana Rocha. Vamos ver o Giga Lundia, Bolo da Vovó Teresa. A primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Alô! Bolo da Vovó Teresa. A primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Aê! Parabéns! Faz até 5 horas da tarde aqui na TV em tempo e leva o teu pudim, hein? Senão eu vou comer com o Ivan e com a Mari. Com certeza a gente vai almoçar porque Henrique Oliveira já está ali, ó. Prontinho aqui do nosso lado. Prontinho para começar o programa. Henrique, é contigo. Tchau, gente. Até amanhã, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.